Se você clicou nesse vídeo, você achou que os seres humanos eram ruins, você se intitulou ruim, acha que não somos capazes de bondades, acha que pensamos só em nós mesmos, nós não sabemos dividir, tudo é guerra, tudo é contenda, então eu te desafio, estou fazendo um desafio, assista todo esse vídeo e você não estará de ideia, porque eu te provarei a bondade, a misericórdia que há em você, em todos os seres humanos dessa terra, então vamos ao vídeo. Eu estou falando de algo que eu criei ou inventei, não estou falando de mitologias, estou falando de coisas reais, coisas palpáveis, então vamos lá, vamos sem delongas. Eu estava voltando do meu treino de jiu-jitsu, de repente estava na MG10, uma avenida de 110 km por hora, e existia um bolo de pessoas, elas estavam jogando galhos na MG10 e os carros passando. Eu parei porque eu queria ajudar também, eu queria me conectar com todas aquelas pessoas e descobrir qual era a necessidade, o que estava rolando. Quando eu parei, eu vi uma moça deitada ao solo, com o joelho torcido, ela gritava de dor, a moto dela estava lá caída ao solo, existiam umas 10 pessoas lá, todas elas pararam, todas elas estavam ajudando aquela moça que gritava de dor. A moça não tinha como se ajudar, ali ela seria atropelada, seria morta porque estava de noite, estava escuro, mas aquelas 10 pessoas que estavam lá, elas estavam arriscando a vida delas, jogando galhos na MG10. A polícia tem que ir lá, a polícia tem que ir lá, é obrigação dela, a polícia tem que arriscar a vida, é obrigação dela, mas aquelas pessoas não precisavam arriscar as suas vidas, mas elas estavam lá. Várias pessoas ligavam para a ambulância, para a polícia, elas estavam desesperadas, querendo ajudar, como se a dor daquela moça ali estivesse tocando o coração deles, como se eles tivessem sentido a própria dor. E quando eles falavam no telefone, eles diziam, moda a ambulância rápido, ela precisa de ajuda, ela precisa ser socorrida. E eu estava ali, prestando atenção em tudo, vendo cada detalhe, e aquilo foi me impactando, e aquilo foi me gerando um sentimento de alegria. Meu coração ardia, meu coração ardia, porque eu via que as pessoas querem se ajudar. Às vezes acontecem coisas ruins, como foi esse acidente, mas esse acidente prova o que há dentro de nós todos. Nós confortamos ela com palavras? Eu disse para ela, calma moça, nós já ligamos, a ajuda está vindo, eu sei que está doendo, mas você é forte, vai suportar, e daqui a pouco você será atendida. E ela chorava desesperada, mas ela tinha conforto, ela tinha todas aquelas pessoas. Tinha um senhor que saiu da casa dele, que é próximo, ao ouvir o acidente e estava lá. Um pouco depois chegou a ambulância dos bombeiros, e começaram os procedimentos. Isso foi só um fato, um pequeno fato, um cisco na humanidade. Eu quero que você reflita, eu quero que você compreenda, isso foi um fato real, verídico. Você que talvez está com as palavras aí, todos são ruins, a humanidade não presta, o ser humano é bom. Isso é uma mentira! É uma mentira que te criaram, porque eu vi com meus próprios olhos que os seres humanos são bons, e as motos paravam, os carros paravam, todos para ajudar aquela moça. É claro que acontecem coisas ruins, temos o poder de sermos maus, mas temos o poder de sermos bons. Que possamos usar todo o nosso poder, toda a nossa capacidade para sermos bons, porque a bondade está em nós, a bondade está em você, está no seu espírito, faz parte de você. E ela bate, ela lateja, ela quer sair para fora. Nós vamos chegando ao final desse vídeo. Eu espero que você observe agora, mude, a sua mente, o seu jeito de pensar e entenda que há bondade em todos os lugares, o tempo inteiro. Seu espírito vai se elevar, sua mente vai se elevar, suas moléculas vão se elevar, alegria e felicidade tomará conta do seu ser, da sua mente, da sua capacidade. Você será mais forte! Esse é o objetivo desse vídeo, esperança, esperança em nós mesmos, esperança em mim, esperança em você, na sua capacidade, na sua imensa capacidade de fazer a bondade, de ser bom, de se arriscar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, dá um clique no like. Se você acha que essas palavras, esse jeito de dizer, esse jeito de ser, te agradou, se inscreva no canal, porque nós teremos muitos vídeos iguais a esse. E se você acha que essa mensagem tem que transfixar os continentes, atingir os países, os povos, as culturas, compartilhe, compartilhe, a internet, nos dá esse poder, poder de tocar os corações, poder de tocar as mentes, de mudar os paradigmas, através das palavras, porque as palavras convencem, ela tem todo o poder de mudar as conjecturas do mundo. E nós estaremos juntos, como uma família fraterna e amorosa, pelos séculos dos séculos! Woo! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri